e aí e aí e aí e aí o que é o jenny silveira essa professora de inglês online o mensagem da brilhagem estou aqui em curitiba por isso que eu tô num quarto de hotel aqui um cenário diferente e aqui para participar de um evento e tô gravando esse vídeo aqui vamos falar hoje sobre homophones homophones o que é homophones homophones são palavras que tem a escrita diferente porém pelo que tem pronúncias iguais meu Deus como assim pedir como assim vamos lá separei aqui algumas palavras para vocês olha só essa palavra aqui ó e essa daqui essa palavra aqui significa olho em inglês e essa palavra que significa eu em inglês como que se pronuncia essa palavra aqui e essa daqui é isso aí a pronúncia é ai ai olho ai eu nossa é mesmo nunca tinha pensado nisso teacher ó mudei sua vida hein olha lá então isso aqui isso aqui é um exemplo de homophones certo olho eu mais exemplos vamos lá separei aqui olha lá essa palavra e essa essa daqui significa comi ou comeu é o verbo eat no passado e esse daqui é o número 8 escrito por extenso então a pronúncia é ate 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 comi comeu e esse aqui é o número 8 estamos indo muito bem certo é verdade próxima palavra essa daqui ó e essa daqui essa palavra significa farinha já essa aqui é flor e a pronúncia flower flower é isso ai mesma pronúncia escritas diferentes e ai você deve estar se perguntando teacher como que eu vou saber se é farinha ou se é flor pelo contexto se você estiver andando num jardim e ouvir uma pessoa falar those are beautiful flowers você não vai pensar pô aquelas são farinhas muito bonitas não pelo contexto você entende que é a flor né que são as flores ali então é tudo dependendo do contexto é a mesma coisa no português quando você fala a palavra manga tá certo que manga se escreve do mesmo jeito né enfim mas whatever mas vamos falar aqui de pronúncia quando você fala assim pô a manga essa manga é deliciosa o que que vem na sua cabeça parece um cachucano manga é a manga fruta certo não a manga da camiseta humm que manga deliciosa pelo contexto que você compreende né você vai saber que palavra exatamente que é vamos aqui para mais homophones essa palavra aqui e essa essa daqui significa célula célula e essa palavra daqui significa vender vender é o verbo vender e a pronúncia céu céu lembra do dragon ball né o céu e tem mais com a preposição for o número 4 for for para né e o número 4 night night cavaleiro noite cavaleiro noite night one one o número one e esse aqui one one que é o verbo ganhar win no passado one olha lá one e tem essas aqui ó bye 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 de preposição né por ou de dependendo do contexto bye significa comprar bye e esse outro bye que é tchau ó bye homophones aposto que você nunca tinha pensado nisso antes hein ó mudei a sua vida mudei completamente seus estudos de inglês mas você nem vai dormir hoje a noite não é verdade um aviso aqui final que as matrículas para o curso de inglês Júnior Silveira ainda estão abertas vai até o dia 16 de setembro ou antes se as vagas acabarem não vou ter que fazer vou fechar as matrículas aí a turma e bal bal já era se você quer estudar inglês ainda esse ano comigo um dos melhores cursos de inglês online desse Brasil posso garantir isso para você com certeza não deixa oportunidade de passar o link tá aqui embaixo nos comentários na descrição algum lugar aqui em cima dependendo do lugar que você estiver assistindo esse vídeo garanta sua matrícula agora se você gostou dessa dica aqui não se esquece de marcar um amigo aqui embaixo nos comentários para que ele também conheça e aprenda junto com você não se esquece de dar um double tap nesse vídeo se você está assistindo no Instagram está no YouTube deixa o like para ficar feliz inscreva-se neste canal ativa o belzinho está no Facebook dê um like nessa página compartilhe curta porque você ajuda muito meu trabalho você ajuda muito a continuar a inglesa neste Brasil muito bem vou ficando por aqui agora preciso me arrumar vou agora para o evento ali se não vou me atrasar Well, that's it for today thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês lembrem-se See you around Bye Ah, o bye de tchau que é isso aqui, ok? Bye Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Trying to make it a life At school they never taught ya Dreams of my own Have I working from home I can do it on my own